Música 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 Por que você assim? Boa noite Ah, bom dia, boa tarde, sei lá Eu sou Humberto Passos Eu sou Robinson Oliveira E você está no? Caros e não, acaso Ah, falei sozinho Falou sozinho, olha, tirou minha fala Mas tudo bem, hoje é um dia especial Por que? Vamos falar sobre Feriado Não é feriado? Uma diva. É feriado. Maravilhosa. Gostosa. Que ele não mesmo diz. Tem um fogo nas pernas. Entendeu? A gente vai falar da Ivete Zangar. Da Ivete. Criãs da Ivete. É, então, né? Então, mais uma coisa, Margareth Menezes. Mentira. Sacaninha. É, mentira, gente. Eu tô sacaninha. É... Então, tá uma coisa meio abadácia. E não é vídeo carnaval, viu, gente? Não é de carnaval. Não é, calma, gente. Não é abadá, não. É que, né? Então, que tá falando do assunto dela, né? Com pipoca. Então, gente. Cancelaram pipoca da Ivete. Graças a Deus. É ruim. É ruim. Eu acho que eles vão colocar ela num programa que preste. Boninho. Por favor. Troca de direção? A questão não é nem isso. Porque tem coisa que Boninho faz que presta. Entendeu? Ele dirige muito o Belangélico. Fada Bela é muito bom. Estrela, será que é legal? Mas é Ivete, gente. É Ivete. Fada Bela tem não sei quantos milhões, gente. Ih, ah, tá. Se vai pra lá, gente. É, enfim. Cara. É assim. Ela é uma boa apresentadora, gente. Ótima. Então, segundo o Lobianco, o que vai acontecer? É... Tiveram uma reunião. Pode falar que o programa dela tá indo mal. Até o The Mask, a gente também já tá indo mal. E querem ver o que vão fazer. Só que ela já... Acho que deu o que sem... Sem paciência. Ah, muito bom. Ah, Ivete assim, Ivete é... Não suporta. Ivete fala... Me deixa sair, mano. Me deixa sair, nego. Me deixa sair, pai. Me deixa sair, pai. E é isso, cara. Eu concordo com a Ivete, cara. Eu acho assim, se... Então, começando com graça, já libera ela. Já deixa ela quieta e solta. Entendeu? Mesmo porque ela é cantora também. Tem essa, então... E o carnaval tá chegando. Né? Deixa ela. Daqui a pouco ela vai tá com o rabo no trio. Do jeito que ela gosta, entendeu? Do jeito que a gente gosta também, porque... Faz tempo que, né? Nunca vi um show, infelizmente, Ivete. Se você ver esse vídeo, manda... Ivete, manda um vídeo pra gente. Pode ser que você vai ficar no fundão, mentira. Não, no fundão não. Não, na frente. A gente é legal. A gente tá fotinho. A gente é legal, a gente é legal. A gente é super de boa. Você vai nos amar. Enfim. Mas voltando. O que interessa. É só você achar histórico de programa da Ivete. Sim. Cara, ela já... Substituiu a Xuxa. Substituiu a Xuxa. Foi super bem. Duas vezes, né? Certo. Acho que foi... Qual foi a Daniela? Foi duas, não sei. Não lembro. O planeta Xuxa. Mas assim... Ela manda bem. Todo mundo sabe o que ela manda bem. Ela apresentou a Estação... Estação Globo, 2004, 2007, se eu não me engano. 2004, 2007, 2004, 2009, 2004, 2009. Ah, então eu não lembro agora. Dá um... Então, uma coisa aí, gente. Entre 2004 e 2009. E ela manda super bem. Certo? O negócio é... Cara, arruma um outro programa para ela fazer. Vai estar com a Estação. Coloca o nome. Estação com o nome. Não ia dar muito certo, não. É um programa de música. Porque estão tentando voltar com o Fama. Então, coloca ela para apresentar o Fama. Já que... E é do Boninho, o Fama. Era a Angélica que apresentava. É. Eu acho que é do Boninho. Boninho, pai. É do Boninho. Ah, quem vê, pensa que ele vai. É... A gente vai... 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 Para ele ver mais também. Enfim. E é isso. Aí tem o Pipoca, que é uma grande merda. Então, cara, é que é o seguinte. Eu acho que o formato para um dia de domingo, onde você pega, faz de encanto, você pega pelo outro. Tal, tem... O que você já viu lá fora? É... É assim... É meio batido... Mas se bem que eu acho que se colocasse a programação que eu falei, daquele... Que era o Rodrigo Faro. Aí podia colocar aí... Rodrigo Faro, investe, Xuxa, Angélica, Eliana e Lúcia. Nossa Senhora. Todo mundo num dia só, para fechar, porque um vai segurando o outro. Aí dá certo. Entendeu? Ou pelo menos colocar quatro desses apresentadores, dá certo. Mas é que é o seguinte. Tem que pegar uns quatro apresentadores no domingo, para conseguir segurar o domingo. Porque tem o futebol. O futebol, querendo ou não, são duas horas que já passam sem nada. Sem nada não, né? Tem o futebol, que é o futebol óbvio, mas são ali duas horas na grade que não tem o apresentador. Dá certo, Rodrigo, Xuxa, Eliana, futebol, Hulk. Podia ser a Ivete também, né? A Ivete ali. Então, a Ivete segura com a Xuxa. Segura. Entendeu? Eu acho que se voltasse o... As duas seguram o... Uma Eliana, uma Angélica, talvez, segure também. O Domestr, de anoite. Que nem era. Então, o dia que você não tem a opção de assistir nada, é que você teria bem melhor do que no domingo. Lembra que a gente começou na terça-feira à noite. Então. Acho que é a terça, né? Mas só que tá aí. Quando o negócio tá indo bem, eles vão e eles mexem. E no que vai mexer dá merda. Tava tão bom. Eu assisti à noite, não assisti à tarde. À noite a gente assistia. Então. À tarde não. À tarde não tem como. Não, 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 não. Entendeu? Ainda mais num dia que... Num... Você quer sair. A gente quer bem caseiro, né? Mas... Tem outras coisas pra fazer. Bem caseiro. Às da tarde. Ai, desculpa, pô. Então, a gente sabe, gente. São duas horas da manhã? Eu não sei. Deve ser por aí. Umas duas horas da manhã, está aqui, ó. Certo. Eu mando um vídeo pra vocês. Teletom, ela apresentou já. Esperança. Ela manda. Não, ela manda bem. Eu acho que a Globo que não perca a Ivete como apresentadora, porque ela é muito boa. Só tem que dar um programa decente pra ela. Eu acho que tá faltando um programa decente pra Ivete. Porque que a gente falou, acho que num vídeo anterior, mas sim, é um apresentador muito bom. Sim. Não, só dá um programa pra ele. Entendeu? Então, acho que se juntar um programa musical pra ela, entrevista, acho que pra ela não rola. Já tem muito programa de entrevista também, no talk show. Não, então, tá vindo uma leva agora, né? O povo quer. Porque o da Dani Calabresa era de entrevista, o do Rafael Portugal. O Chá, que ainda não é uma entrevista. É entrevista. O da Fátima Bernardes é de entrevista. O Estrelas era entrevista. O Bial é entrevista. A Blogueirinha, gente, na Globo também. Daqui a pouco a Blogueirinha vai fazer... Não, então. Mas a Blogueirinha, eu gosto da Blogueirinha porque ela faz as perguntas bem ácidas. Entendeu? Mas seria um tipo diferente, porque a Tatar já leva pro lado da brincadeira. O Bial também é descontraído. Ela é ácida. E ela é ácida. E seria bacana ter uma Blogueirinha assim, também. Com esses programas que passa tipo Lady Night, essas coisas que são interessantes. Então. O Altas Horas também é de entrevista. Ah, o Altas Horas também acaba sendo entrevista. Tudo é de entrevista. É, então. Tipo Altas Horas. E outro dia com a Ivete ia ser legal também. Não sei porque seria de madrugada, começando de noite. Então, umas 11 horas da noite, não sei se ia rolar, não. É, então. Não dá, gente. É tanta ideia que a gente de fora, como vocês aí no Feino, tem. Talvez eles lá não tem. E se tem, não aposta. E patrocina. E, gente, pra assistir a Ivete? Tem. É. Tem. Ela arrasta milhões de pessoas. Então, gente. E o povo também que gosta da Ivete podia dar uma ajudada, né? Aham. Só da hashtag. Fazendo um tirãozinho para o programa, para os programas que ela apresenta. Ela manda, velho. Então, o Globo não perde ela, não. Ela vai pra Record. Mentira. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Então, a gente sabe que não vai. Bom, gente. O vídeo já vai gerar esse. Era pra falar da Ivete. É curtinho. Entendeu? Pra Globo não perder ela. Entendeu? Sobe o tag aí. Um beijão pra todo mundo. Curte. Compartilha. Traga um novo inscrito. Por gentileza. Por quê, né? Comenta também. Comenta. A gente tá fazendo vídeo até curto. Pra vocês não ficarem, tipo... Tão até tentando fazer vídeo curto. Mas vai clabar que tá curto. Vamos lá. Tá bom? Então, beijo. Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.